Nos últimos dias o foco da imunização é contra a covid-19, mas imunizar contra a gripe também é importante e essa campanha já começou não só aqui no município de Rolim de Moura, mas em todo o país. A gente vai conversar agora com a vacinadora Rose Aparecida para saber como que está a procura dessa vacina aqui no município. Rose, as pessoas estão procurando tomar essa vacina, estão procurando se imunizar também, visto que o foco é contra a covid-19, mas se imunizar contra a gripe também é importante. Sim, então, a vacina contra a gripe acontece todo ano, esse ano ela foi disponibilizada para a gente a partir agora do dia 12 de abril. Nós estamos tendo uma procura bem baixa, visando que esse ano ela foi disponibilizada de uma forma diferente. Nós começamos pelas crianças de 6 meses a menor de 6 anos, todas as gestantes que não tomou na gestação podem tomar no porpério, que é o pós-parto até 45 dias, e os profissionais da saúde. Alguns municípios nós temos também os indígenas, que no nosso município não é a nossa realidade no momento. Mas assim, a gente tem um público-alvo nesse momento grande, visando as crianças principalmente, e não tem comparecido as salas de vacina. A procura tem sido muito baixa, e nós ainda temos uma situação que a gente às vezes tem que interromper o atendimento de sala de vacina para realizar a vacina do covid. E aí assim, os pais acabam vindo na data da vacina do covid, porque ela não tem como fazer uma programação. Conforme a vacina chega no município, que a gente já tem que se organizar rapidamente para poder estar realizando essa vacina. E os pais acabam vindo na data da vacina do covid e depois acabam não retornando para a vacinação rotineira, inclusive a campanha contra a gripe. Isso é preocupante, na verdade, né? Bastante preocupante. Porque assim, a gente tem essa campanha anualmente, né? Que é uma prevenção contra as formas graves de gripe. E é claro que nesse momento de pandemia, em que os hospitais estão bastante lotados referente ao covid, Então assim, é positivamente que as pessoas procurem a sala de vacina para se imunizar contra a gripe, aqueles que estão na faixa etária, visando que uma complicação de gripe às vezes precisa internar. A sala de vacina do Albert Seiber, ela funciona das 7 às 12, depois das 14 às 17. Com uma colocação, sala de vacina a gente não chega e consegue atender o paciente no momento que a gente chega. Por quê? Tem todo um procedimento de preparo de material. Então a gente sempre pede à população que compareça das 7h40 ao meio-dia para o atendimento e das 14 às 16h40. Agora o que é importante também, o pai ou a mãe, é prestar atenção na data de vacina contra a covid. Porque contra a covid, não são praticamente todos os dias. Há uma data específica para essa vacinação? Então, a vacina do covid, ela é disponibilizada, como eu falei, e aí a gente, através da Secretaria de Saúde, né, do setor de epidemiologia, é marcada essa data. Essa data, ela é bastante divulgada, né, na mídia, hoje na internet, os ACS nos ajudam com essa divulgação. E nessas datas, no momento, a gente tem que interromper a vacina de rotina. Então é importante que os pais estejam atentos. Se houver vacina do covid, naquele momento, aqui a gente tem realizado no período da manhã, então a gente tem que interromper o nosso atendimento rotineiro de sala de vacina.